Estamos aqui em frente ao Paço Municipal, com mais uma grande conquista para o nosso município. Conquista essa aqui, um trator agrícola, que vamos estar aí destinando esse trator para a comunidade do assentamento José Arnaldo dos Santos, lá no assentamento Cantuzinho. Então estamos aqui com o presidente da associação, em breve vamos estar aí fazendo um contrato de comodato para estar entregando esse trator então para o presidente, para que o assentamento, a associação, possam sustituir dessa máquina. Rebenizar todos os assentamentos por ter já recebido o Valdemar, assim como vocês já pegaram um antes, o Jerusalém também tem, o assentamento Santo Rei também tem, e vocês mais uma máquina para estar aí fortalecendo ainda mais a agricultura familiar. Então a importância que é uma máquina dessa dentro de um município, principalmente prestando serviço para os pequenos produtores. Então para isso nós queremos agradecer ao deputado federal Zeca Dirceu, também ao professor Lemos, que foram os responsáveis pela destinação desse trator aqui para o nosso município, para que pudéssemos estar aí repassando uma máquina para que os nossos pequenos produtores possam usufruir mais e melhor. Então nós temos aqui um termo de entrega dessa máquina, já recebido o Valdemar, o qual nós falamos há pouco aqui, recebemos esse termo de entrega. Vamos ter que fazer um termo de pomodato para que a comunidade possa estar aí sim usufruindo disso aí, e para isso demora uns dias. Então nós vamos estar legalizando a documentação, fazendo o termo de entrega, a sessão de uso, para que aí sim nós possamos estar encaminhando para a comunidade e estar trabalhando com o trator. Mas como vocês podem ver, um trator de grande porte, um trator aí com cento e poucos CV, um trator potente, que tenho certeza, Valdemar, que não só o senhor, mas toda a comunidade do assentamento José Arnaldo dos Santos vai estar muito bem representado com essa máquina e sabendo que os produtores vão poder fazer a sua silagem tempo hábil, possam estar se programando na planta do milho, se programando no feitio da terra, no plantio, na colheita. Então, para nós agricultores, nós sabemos da importância que é receber uma máquina desse porte. Então, mais uma vez aqui, queremos agradecer o deputado federal Zeca Dirceu, juntamente com o meu amigo e então deputado estadual, professor Lemos, e também agradecer o governo do estado por ter disponibilizado essa máquina aqui para o nosso município. Então recebemos há pouco aqui o termo da mão do pessoal da SEAB, que tivemos o Adil Vanzir e o Paulo representando o governo do estado, onde nos entregaram o termo. E também a Ecoagril, aqui de Ubiratã, por ter vendido a máquina e está aqui entregando. Muito obrigado, porque a Ecoagril é uma representante da New Roller e sabemos da qualidade das máquinas da New Roller. Então, parabenizar a todos vocês. trabalhamos de mãos dadas com o povo, para que juntos possamos fazer mais e melhor para o nosso povo cantoense. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.